Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô com esse telefone rural aqui, é o seguinte, ele tá ligando, mas o cliente disse que não estava carregando de jeito nenhum, cara. E eu já consegui resolver, vou pôr o cabinho aqui, carregando tá resolvido, como foi que eu fiz? Deixa eu tirar aqui, o cliente me mostrou a fonte que ele comprou e estava usando, que depois que ele ligou essa fonte que ele disse que parou de carregar, a fonte dele era 12V, só que a gente sabe que a fonte correta tem que ser de 5V, tá vendo? Olha só, 5V, essa é a voltagem correta pra carregar o telefone rural, na verdade qualquer aparelho desses de mesa, geralmente eles são 5V, celular, telefone rural, essas coisas. É o seguinte, esse fiozinho aqui, o negativo, ele vem aqui e o positivo ele vem aqui, só que como ele ligou no 12V, acabou queimando todas essas peças daqui, entendeu? É tanta peça que acabou dando muito trabalho pra poder fazer, eu ia devolver o serviço que eu não tinha todas as pecinhas pra poder trocar, pra poder resolver. Mas, eu percebi que ele tem um outro circuito de carga, que é esse daqui, ó, é aquela entradona antiga, as pessoas como elas usam essa entrada aqui, né, que é a de pino, elas nem dão bola muito pra essa outra aqui. E como é outro circuito, completamente separado, né, é o que foi que eu fiz? Eu identifiquei que o positivo sempre é o que fica perto do diodo, né, esse aqui pretinho do diodo, então eu puxei o positivo daqui, né, e liguei aqui. Ou seja, o negativo vem pra placa normal, o negativo, ele é o comum pra placa toda, independente de onde você ligar, vai ser negativo. E o positivo, que seria ligado aqui, eu puxei esse fio, devia ter puxado o vermelho, mas eu não achei o vermelho, eu só achei o fio preto, e liguei no positivo desse daqui, ou seja, quando eu pôr pra carregar por aqui, a placa vai entender que você colocou pra carregar por aqui, que é outro circuito separado de carga, entendeu? E feito isso aí, já resolviu o problema, então se você tá com um telefone rural e não tem peças de reposição pra poder trocar, pra voltar a carregar por aqui, pode colocar por aqui, que é a mesma coisa, você vai continuar carregando pelo pino, só que a energia vai entrar por esse conector, entendeu? É a mesma coisa. Fiz isso aí, o serviço, o problema foi resolvido, é só colocar aqui, deixa eu encaixar o pino aqui, deixa eu voltar, a fonte tá fora da tomada aqui, deixa eu colocar lá, ó, só alegria, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? E valeu, até a próxima e falou!